Oi! Você quer vender sua casa e comprar uma casa, mas está tendo dificuldade neste mercado louco? Bem, eu tenho uma solução para você. Eu estou certificada para trabalhar com uma empresa que pode qualificá-lo com um empréstimo convencional, dando-lhe 20% de entrada para a sua casa e até 25 mil para consertar a casa antiga, se for necessário. Portanto, agora você pode comprar antes de vender. Não terá mais a contingência de vender sua casa e não terá mais que se preocupar de ter que se arrumar a casa todos os dias para mostrar a casa enquanto você estiver morando lá, sem nenhum problema. Entre em contrato comigo hoje para saber todos os detalhes.